Sejam bem-vindos a mais uma aula do Bruno e hoje nossa oitava aula que eu separei para vocês aí membrana celular parte 2 dessa vez nós vamos ver o transporte através da membrana então como é que as substâncias passam de um lado para o outro né como é que chamava o lado de fora da célula extracelular e o lado de dentro intracelular então como é que as substâncias passam do extra para o intra ou vice-versa ok vamos dar uma olhadinha nas habilidades que eu vou querer trabalhar com vocês nessa aula é habilidade é tranquilo tá eu tiro elas do currículo do governo do estado de São Paulo e da matriz e tem sempre aquela habilidade clássica né aqui no canal do Bruno vocês sempre vão trabalhar comigo essa habilidade estabelecer relação entre textos e ilustrações isso é um clássico e na biologia é uma habilidade super importante porque a biologia é muito compreendida através de ilustrações bom o que mais nós temos aqui duas habilidades que são específicas desse conteúdo de células né e a a membrana celular ou membrana plasmática primeira reconhecer e explicar as diferentes funções da membrana celular e diferentes funções gente ela é uma barreira que limita o meio extra o meio extra celular então qual função que vocês acham que ela vai ter é de deixar entrar deixar sair determinar quem entra quem sai quanto entra quanto sai e ela tem recursos para isso e é isso que vai ver na aula e outra relacionar as funções vitais da célula a seus componentes qual componente que está trabalhando nessa aula a membrana então nós vamos ver o que isso faz tem de importante para célula que esse componente membrana tem de importante pra célula tranquilo só tirar de leve vocês são espertos e vamos começar então com a nossa problematização então a primeira pergunta que começa vou sacar referência aí alguém em um barril no meio de um rio tem como escolher para que lado vai ó não tá usando o remo não tô usando nada tá que nem o rapaz aí na na imagem assim ó a deriva caiu de barril no rio tem como escolher o lado e aí pense um pouquinho e vamos continuar nossa aula antes de continuar vamos começar a rever uma coisa que nós já vimos numa outra aula que é o lance da permeabilidade seretiva né eu falei com vocês mas eu deixei meio do ar e tudo mais porque eu sabia que eu ia trabalhar com vocês no futuro e o futuro chegou nós estamos aqui para trabalhar permeabilidade seretiva então é o seguinte a a célula ela é permeável ou ela é impermeável na biologia uma resposta sempre comum é depende então para algumas coisas a célula a membrana da célula vai deixar entrar por exemplo oxigênio gás carbônico opa oxigênio tá querendo entrar deixa entrar tá liberado aí usou lá o gás carbônico quer sair deixa ele ali falou aí me liga tá bom agora por exemplo tá vindo aquele super bloco de açúcar assim gigante vai falar opa peraí 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 deixa eu ver aqui na lista ó é tá precisando de açúcar pode entrar ou se não 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 tô cheia de açúcar vai ter que esperar aí fica na fila entendeu então ela faz uma seleção de quem entra de quem sai então por isso que é uma permeabilidade seletiva tá bom depende muito de qual substância e de que situação a célula se encontra se ela precisa e ela tem condições ela vai deixar entrar ou sair agora se não tem condições ou se ela não quer vai ficar para o lado de fora para essa substância ela é impermeável tá bom por isso que a gente chama forma ela de uma membrana olha quando tem aqui para vocês ó uma membrana opa semi né ela é permeável é mais ou menos mais ou menos bom e o processo de passagem como é que funciona o processo de passagem pela membrana tem três processos são fáceis né com bruto é fácil tem um processo ativo o processo passivo e o processo mediado por vesícula a pessoa que que é esse mediado por vesícula é o seguinte é ela pega a substância e ela coloca uma bolinha uma bolha ela pode mandar para fora pegar de dentro colocando dentro de uma bolha tá bom é uma vesícula é que nem sabe em filmes de naves que estão lá fora do espaço aí deu ruim a vez que a nave tá explodindo e os caras pegam aquelas navesinhas para fugir então é como se fosse uma vesícula tá usando essa esse pedacinho para poder sair dali ou entrar tranquilo bem então olha só essa foto aqui percebeu algumas coisas conseguem passar outras estão batendo na membrana né algumas passaram então eu estou utilizando essa proteína azul essa é uma proteína de transporte repara que essas bolinhas amarelas que você vê aqui é o oxigênio e o gás carbônico eles passam essa outra proteína aqui ó você vê que ela precisa de uma coisa chamada ATP que energia para abrir fechar então você vê que tem situações e situações aí né então vocês viram pelo vídeo vídeo depois vocês recapitulem eu vou deixar esse vídeo na descrição vocês reparem nisso tá bom que existem substâncias que passam e substâncias que não passam vocês viram que algumas substâncias conseguiram passar quando elas usaram essa proteína mas ela precisou do ATP que é energia algumas substâncias só conseguiram passar por essa proteína e outras só por essa né então você vê que tem situações e situações depende da substância que está tratando bem e o que que era o gradiente de concentração né o que que é um gradiente de concentração bem concentração é o que essa eu tenho mais ou menos de um lado do outro né então se eu tenho que sempre comparar eu não posso falar esse lá tá muito concentrado esse lá tá pouco concentrado depende só vai falar se tá mais ou menos se você comparar com alguma coisa então por exemplo eu vou ter um lado que vai ter maior concentração você tá vendo que tá cheio porque eu tô comparando com o outro lado e tá com pouco ó ele tem menor concentração aqui pessoal tem um ambiente e o gradiente de concentração é o que a a é uma forma do corpo tentar fazer um equilíbrio ele não gosta que muita coisa que tenha muito de um lado E P pouco do outro então que tá fazendo é mandar o lado que tem mais lado que tem mesmo isso é o Calendar de concentração é você fazer um fluxo de substâncias moléculas de um lado que tem mais e um lado que tem menos tá difícil ainda? tá bom vamos fazer um videozinho então, quem sabe vai ajudar aí vocês, esse é um videozinho eu acho que é um videozinho que vocês vão gostar é um clássico aqui assim, se você é brasileiro e não viu esse desenho e não viu essa cena você ainda não era brasileiro você vai ser brasileiro depois de ver esse vídeo então, eu quero que vocês vejam esse vídeo e você vai ver que o rapaz ele tá no rio então, imagina que o rio tá indicando pra você o gradiente de concentração o lado que o rio estiver levando ele, é o gradiente de concentração, se ele estiver indo pra esquerda no rio, o gradiente de concentração é pra esquerda isso significa o que? então, né, estamos indo pra esquerda significa que na direita eu tenho mais concentração e na esquerda eu tenho menos concentração então, ele tá mandando da onde tem mais pra onde tem menos pra fazer um equilíbrio tudo bem? então, vamos assistir esse vídeo e vamos responder a pergunta qual que é o sentido do rio? qual que é o sentido do gradiente de concentração? segundo qual é a substância que possui maior concentração de um lado e do outro? se o rio tá indo de um lado pro outro é porque tem mais de alguma coisa de um lado pro outro isso não é difícil é só pensar um pouquinho e parece um processo de transporte passivo ou ativo aí é que tá se a substância tá indo de um lado pro outro e tá tendo gasto de energia aí você pode falar que é um processo de transporte ativo mas se, por exemplo, ele tá na deriva deriva é o quê? de qualquer forma e ele tá sendo levado e ele não tá gastando energia ele não tá fazendo nada aí é um transporte passivo tá bom? vocês vão conseguir fazer isso com o vídeo vou dar uma licencinha aqui pra vocês conseguirem ver ó isso aí dó preparados pra ver o vídeo? então vamos ver o vídeo deu é você é você vira as cataratas no barril responde o senhor não 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 uê uê e aí curtiram o videozinho? esse é um clássico do pica-pau se vocês não viram vocês não tiveram infância tá bom? então vamos responder as perguntas qual o sentido do gradiente? o rio não tava indo né deixa eu voltar aqui um pouquinho só pra vocês verem então vamos botar a canetinha aqui o rio não tava indo desse lado pra esse lado então é esse o gradiente de concentração qual que era a substância que tinha mais desse lado comparado a esse? é água tinha mais água de um lado que o outro porque tinha uma catarata ali na frente então é óbvio que a água tava indo da onde tinha mais pra onde tinha menos tá bom? e parece um processo de transporte passivo ou ativo? ele não gastou energia nenhuma ele teve que seguir o rio então é um transporte passivo ele teve que acompanhar algumas substâncias no corpo fazem a mesma coisa elas entram porque elas tiveram que seguir a concentração o gradiente de concentração tranquilo? beleza então vemos o vídeo partiu pra próxima vamos ver então algumas definições antes da gente continuar a aula então nós temos aí o transporte passivo e o transporte ativo e o mediado por visícolas né? transporte passivo não tem gasto de energia que nós chamamos de ATP adenosina adenosina trifosfato então ela tem três fosfatos e o transporte ativo tem gasto de energia então você precisa de uma uma moléculazinha de ATP pra bater ali e mexer a proteína tá bom? no transporte passivo você tá buscando o que? fazer um gradiente de concentração pra igualar os dois lados você quer os dois lados iguais você não quer um lado mais concentrado e um lado menos concentrado você quer os dois com a mesma concentração já no transporte ativo você tá gastando energia porque você quer desbalancear a coisa você quer deixar desbalanceado você quer deixar mais de um lado do que do outro e o corpo quer manter o equilíbrio mas você não, não vai ficar desequilibrado tranquilo? e o porvesículas? bem porvesículas é pra entrar e sair de partículas ou de micro-organismos dentro de uma célula a vesícula ela é mais utilizada quando você quer colocar alguma coisa grande ou tirar alguma coisa muito grande da sua célula ou tirar um montão de coisa da sua célula então a vesícula deixa quieto que a vesícula é pra quando você tá apelando pra coisas maiores ok? então vamos ver agora alguns exemplos de transporte não vou falar pra você ser passivo ou ativo você vai ter que descobrir sozinho então olha isso aqui são dois tipos de transporte que eu não falei ainda que é a difusão e a difusão facilitada então qual que é a diferença da difusão e da difusão facilitada? a facilitada você vai ter uma coisa chamada permease tá vendo aqui a permease é uma proteína tá vendo tem alguma coisa aqui que não tem desse lado é uma proteína que permite que as coisas passem enquanto na difusão normal você não tem as substâncias elas estão passando pela membrana plasmática por exemplo o oxigênio ou o gás carbônico aqui na permease já seria uma situação mais da água passando tranquilo? bem e agora eu vou dar um tempinho para vocês aí para responder vocês viram que tem um exercício aqui embaixo tem um exercício vocês estão vendo que tem um quadradinho de cor verde que é a mesma cor que você tem aqui e uma cor meio pêssego meio salmão que é a mesma cor que eu tenho aqui então a pergunta é esse lado aqui verde tá vendo aqui verde é o lado que tem maior concentração ou menor concentração bem se eu olhar aqui eu estou vendo que eu tenho mais bolinhas desse lado do que desse então esse aqui é o lado mais concentrado e aqui é o meu lado menos concentrado então o que eu vou fazer o verde eu vou ligar no maior e o outro eu vou ligar no menor tá bom então olha como é que fica a resposta beleza e agora eu vou pedir para vocês fazerem da difusão facilitada ok faz aí rapidinho bate o olho qual lado é mais concentrado qual que vai ser o maior concentrado o lado pêssego ou o lado verdezinho faz aí com seus dedinhos já fez então vamos lá o lado que tem mais aqui partículas eu estou vendo que é o cor pêssego então eu vou ligar esse com esse e o outro é o menos concentrado é assim tá vendo aí ó viu então a pergunta é na difusão e na difusão facilitada o gradiente de concentração o movimento das partículas né está sendo as substâncias partículas está sendo do maior para o menor né de concentração ou do menor para o maior de concentração vamos ver aqui eu estou vendo e do verde para o pêssego né então está indo do mais para o menos e aqui também tal o pêssego é o maior então também está indo do mais para o menos se está indo do mais concentrado para o menos concentrado ele está indo buscando um equilíbrio e ele não está gastando energia nenhuma então esse é um processo de transporte passivo tá bom a difusão e a difusão facilitada são processos de transporte passivo você vê muito isso acontecendo na sua célula tá bom e ficou meio rabiscadinho aqui mas não liga então olha só você vê que o oxigênio normalmente entra por difusão tá eu não consigo botar aqui na frente o oxigênio O2 as moléculas de oxigênio não são átomos porque é O2 são dois né se fosse só um beleza seria um átomo então eles entram na célula por difusão e o gás carbônico sai por difusão se fosse já a água ela teria uma proteína uma permeace que permitiria a água entrar e aí então seria uma difusão facilidade ok agora vamos ver esse outro aqui nós temos um processo e eu quero que vocês façam aí rapidinho o mesmo exercício que nós fizemos na figura anterior marca aí pra mim qual que tem maior concentração né na figura aqui nessa figura a e nessa figura aí b vamos lá vou esperar vocês um pouquinho tá deu né então vamos lá eu tô vendo que tem muito mais concentração desse lado do que desse então esse lado pêssego aqui é o mais concentrado então vou ligar aqui com aqui esse outro é o menos concentrado então como é que ficou a resposta esse pra cá e esse pra cá tranquilo e o outro lado o outro lado eu tô vendo que o mais concentrado é esse verde e o menos concentrado é o menosinho então fica como p tá bom o que você tá reparando nesse exemplo aqui elas estão indo do mais concentrado pro menos concentrado ou do menos pro mais ó tô vendo que ela tá indo do menos pro mais ó do menos pro mais e aqui também do menos pro mais então esse transporte ele tá ajudando equilibrar os lados ou ele tá aumentando ainda mais a diferença dos lados se já tá aumentando a diferença e ainda você vê aqui ó o ATPzão né que é a nossa energia influenciando pra empurrar de um lado pro outro então nós temos aí um caso de transporte ativo um transporte que aumenta a diferença e ainda gasta energia tranquilo? e agora nós vamos pro nosso último exemplo que são os mediados por vesícula esses não tem muito o que falar né então você tá vendo ó essa estrutura aqui você conhece é uma bicamada e eles são os fosfolipídios então aqui é o extracelular né essa parte aqui é a parte de fora opa fiz errado tá o intracelular esquece isso aqui o intracelular é aqui ó tá bom então coloquei errado gente desculpa então você vê ó eu tô mandando partículas grandes de fora lá dentro né então esse é um processo de entrada mediado por vesícula entrada chama de endo tá então fica endocitose eu coloquei de fora pra dentro tá bom eu peguei uma coisa grande e botei pra dentro agora se eu tivesse pegando uma uma vesícula um monte de partículas que eu não quero mais né como se fosse um saco de lixo e jogando pra fora da célula aí seria exo de saída exocitose tá bom aqui eu acertei ó intracelular dentro da célula e extracelular fora da célula tá bom então os transportes mediados por vesículas eles dependem da mão né que nem se fosse rua né mão nuca depende de qual parte você tá indo de dentro pra fora de fora pra dentro ele vai ter nome diferente então lembra disso na biologia muitas vezes quando é alguma coisa que tá indo pra dentro a gente chama de endo e quando vai pra fora exo então repete comigo endocitose você ouvi eu ouvi você aí fala de novo endocitose isso exocitose aí tranquilo e com isso nós finalizamos a nossa aula né então eu coloquei uma referência aí isso aqui vai demorar tá é um desenho chamado um anime chamado ataque dos titãs já falei dele na outra aula e aqui nós temos o titã colossal querendo entrar de qualquer jeito na barreira né então aí ó fez uma ruptura né então hoje eu achei legal botar essa imagem aí pra mostrar que a barreira tá querendo impedir que as coisas entrem né então essas proteínas aí elas tão evitando que rombos como esse sejam feitos né então ela faz a seleção pra não acontecer isso bem então que palavras nós vimos hoje permeabilidade seletiva nos lembraram disso né que é a seleção que a membrana faz de quem entra e quem sai transporte passivo que é aquele que tem nenhum gasto de energia e busca o equilíbrio transporte ativo que tem o gasto de energia ou ATP biólogo adora falar ATP e procura fazer maior diferença entre lado de dentro e fora que é o intra e o extra celular nós vimos também os processos de transporte passivo que é a difusão e a difusão facilitada a difusão é quando pequenas moléculas conseguem passar através da membrana sem nenhuma ajuda de proteína e no caso da difusão facilitada as substâncias elas passam pela membrana com ajuda sendo facilitadas pela proteína uma permeace tá bom existem outros tipos de transporte passivo e ativo que o desenvolvimento futuro tem como por exemplo osmose eu adoro osmose osmose é uma aula legal de dar a própria fagocitose a pinocitose e as bombas de sódio e potássio mas isso fica para uma outra aula para não ficar muito cansativo tá bom espero que vocês tenham gostado e aqui eu estou criando esse novo slide que é um slide que eu mostro para vocês deixa eu até sair da frente senão você não vai conseguir ver né todos os codes então ele é um slide que mostra os vídeos da onde eu tirei os vídeos para dar crédito para a pessoa que colocou isso no youtube então você aí com o seu celular você consegue acessar esses scary codes e ver os três vídeos que eu usei hoje que é o do pica-pau nas cataratas no Niágara esse primeiro que eu usei para mostrar como é que funciona as moléculas passando pela membrana e eu recomendo muito esse último aqui esse último aqui é um canal das amoebas sisters eu adoro demais o canal delas vocês vão ter que colocar a opção de legendado embaixo porque ele é todo inglês mas as legendas estão boas e explica um pouquinho melhor essa aula de hoje tá bom eu recomendo muito vocês que quiserem aprofundar o conhecimento sobre transporte de membrana dá uma olhadinha eu tirei alguns pedaços desse vídeo para mostrar na minha aula de hoje tá bom então eu acho que nós temos que fazer a referência para quem está fazendo um bom trabalho e é isso espero que vocês tenham gostado até uma próxima